Olá pessoal, aqui começa mais um Cida Sound TV e hoje nós temos o DJ inglês Pete Herbert, duas dicas de cinema bem bacanas e também entrevistamos o DJ e produtor Júlio Torres. Ele nos conta sobre o seu álbum recém-lançado com o violonista Amon Lima e vários outros projetos em que está envolvido. É DJ, produz, lança música. E aí, como é que está fazendo para dividir tempo para tanta coisa? Hoje em dia com o lance do DJ, a gente estava até conversando isso, né? Estagnação, ter muito artista dentro do mercado. Então eu acho que você tem que tentar trabalhar com diferenciais. E aí eu parti para a história de começar a fazer as músicas. Em 99 eu já comecei a fazer umas músicas porque eu vi que ia chegar uma hora que você tinha que ter um plus, né? Tinha que ter um algo mais. E aí com o tempo eu conheci um músico e aí eu comecei a fazer um projeto live e mesclar a música eletrônica com um instrumento acústico e fazer essa mix, né? E aí a história do álbum, que é o crossover. E aí rolou a história com o Amon, que é o violinista, né? Ele toca mais jazz, é o violinista da família Lima. E aí nasceu o álbum, o projeto do crossover. Eu estava comentando do trabalho de estar fazendo um álbum e antes da facilidade de estar, de repente, fazendo um remix ou um single. Você tem bastante coisa lançada de single e remix também? E para quem? Assim, é... Quando eu comecei a ideia era mais singles, né? O Jason Braley na época começou bem antes que eu, que é meu amigo de infância. E ele pediu para mim remixar umas músicas dele e tal. A gente tentou fazer um label aqui, mas a história do vinil fazendo o Rio não ficava qualidade legal. E não fica qualidade legal se Jason não toca. Não adianta. E aí eu comecei com a história de mandar minha música para fora. Então a coisa fluiu através dessa história de você estar fazendo singles e não só estar fazendo. Então eu acho que é importante, além de você fazer, tentar mandar para os selos para os caras escutarem, falar que está uma droga ou... Tem algum retorno. E você também está com o selo, é isso, né? Inclusive com o Jason, é isso mesmo? Inclusive com o Jason, exatamente. Como a gente já tinha história, ele fez o selo dele e a gente lançava os vinil e não rolava nada. E com essa história do digital ficou muito mais fácil. A gente tem o material, tem as músicas, tem os amigos que fazem. E aí surgiu o Chacabum, que é um selo que a gente fez junto, mais direcionado para as coisas mais house e tech house. Pegar o trabalho dos amigos que estão experimentando, que estão fazendo música legal e jogar lá fora. E está rolando super legal a história do selo digital. Facilidade de você não ter que prensar um disco, fazer a distribuição, sendo que está tudo lá, meio que focado num lugar só. Quem é a galera que está no selo? A gente fez o Marcelo Carvalho, que é o menino que está fazendo umas coisas legais. O Miniboy, que é um codinome do Jason, que está lançando umas coisas minhas. Tem o pessoal do Rio e agora a gente está fazendo um álbum sample para o Inter Music Conference. Estamos pegando alguns artistas, então a gente está aberto para as pessoas mandarem o material e a gente poder lançar. Agora vamos lá, então. De agência. E essa história de estar representando e de ter um escritório aí, como é que é? Bom, na verdade foi uma oportunidade que a Tânia, que é minha esposa, teve de se juntar a Ana também, que é um menino muito legal, trabalhou muito tempo no mercado. E as pessoas acham que a agência é minha, mas a verdade é assim. A agência é da Tânia, da Ana, do Rick e do Clayson, que é um dos sócios da MKT. Então formou essas quatro pessoas para fazer uma agência, que é a Remix, né? Uma agência menor, que você possa trabalhar poucos artistas, mas você possa trabalhar com qualidade. Nesse boom que teve, né? Do mercado e tudo mais, assim, para poder estar lidando, como é que está sendo? O que você observa? Eu observo, assim, que tem muito DJ, mas, assim, poucos DJs que buscam uma boa informação, né? Precisam buscar informação. De repente, visitar alguns clubes que sabem que os DJs que estão lá, que estão tocando música bacana, ver o do começo ao fim como que é, entendeu? Eu vi ali que você tem uma interface da M-Audio e você também já trabalhou com o Serato, você percebeu diferença entre eles no tempo que você estava trabalhando? Como é que foi? Eu acho que, assim, o equipamento acaba fazendo a mesma coisa, né? Acho que não tem muita diferença do Connective para o Serato e para o Tractor. É tudo gosto, né? É uma coisa de você gostar. Agora vocês vão conhecer o DJ e produtor em inglês Peter Herbert. que remixou Rodando a Carmen do duo Pink Monk Flower daqui de São Paulo e também nos fala sobre New Disco. Pete Herbert faz um projeto chamado Reverso 68. É isso correto, Pete? Como você está? Muito bem, obrigado. Obrigado por ter me dado essa conversa aqui com mim. Você está aqui em São Paulo para performar? Sim. Sim, o Reverso 68 é uma espécie de produção, em essência, eu acho. Nós fazemos um DJ juntos, mas é um estúdio, eu e ele fazemos a música juntos. O seu estilo é algo assim como New Disco ou Space Disco? Sim, é um estúdio, eu acho que é um estúdio, eu acho que é um estúdio, eu acho que é um estúdio. Talvez um estúdio, eu acho que é um estúdio. E você está aqui em Londres, não? Sim, sim. E o que é essa cena em Londres? A cena de partida é bastante saudável. Eu acho que, por exemplo, há alguns clubes que estão fechando, há muitos clubes que estão fechando, há muitas partidas que estão fechando, e há espaço para todos os tipos de genres, eu acho. Eu sei que, por exemplo, Prince Thomas e alguns outros, Lindström, por exemplo, Prince Thomas disse que, você sabe, sua cidade não está exatamente tão ocupada, então ele viaja bastante bastante, então ele viaja bastante, e, você sabe, ele é de Oslo, então isso faz sentido. Ele é um estúdio muito bom, e eles têm estado sozinhos por um tempo, e eu acho que eles viajar bastante. Eu estou lá em Oslo recentemente, então é um grande partie, então eu acho que há muito mais aqui. Os mais são muito fria hoje há muitos para orar, então ele gosta de viajar. Então, sobre o disco, você tem um disco-hódismo? Eu já estou, eu não vou dizer, agora, eu não preciso dizer, eu sou um estúdio, eu a record商 tinha 10 anos atrás, então eu trabalhava em estúdio em estúdio, então eu era uma fãs-fãs de fãs de fãs, então eu estava bem bem vóvido, então eu era um estúdio, fãnado, então eu era um estúdio venda fãnante, Eu não compro as muitas agora, mas eu ainda tenho um disco saudável. Você joga em seu set, hoje em dia? Às vezes. Às vezes, certo, eu vou pegar eles. E o que é assim como uma empresa de record? Especialmente no tempo de MP3, no tempo digital? É, parece que é muito difícil. Eu não tenho mais ainda mais. Só em Londres, 5 anos atrás, havia um bom e saudável número independent de record shops. E agora há apenas dois ou três que vão sobreviver, eu acho. Então, sim, é uma situação infelizante, mas eu acho que é o jeito que as coisas estão acontecendo. E o que é a pesquisa, por exemplo, procurando música? Eu vejo online, vejo as empresas para comprar coisas. Eu ainda vejo record shops para comprar a oldeira ou para ouvir o rádio. Quanto tempo você spende só procurando música? Definitivamente, dois ou três vezes por semana. E sobre a festa de hoje, você disse que essa é a segunda vez em São Paulo. E o que é a primeira vez e como isso aconteceu? A primeira vez foi, junto com Baby G, Georgina, de Barcelona, que é meu parceiro, em uma produção de música chamada LSB. Ok. E nós nos convidamos para vir e tocar em D.Edge, porque estávamos fazendo um remix para Pink Monkey Flowers. Você está indo para Ibiza bastante. E eu gostaria de contar a gente sobre o que é a situação em Ibiza hoje em dia. Parece que este ano foi curfews para todos os clubes. E eu acho que talvez isso tenha um impacto em pessoas que vão lá. Ok. Então, obrigado por ter essa vez. Muito obrigado. 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 Estreou na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo o documentário Favela On Blast ou Favela Bolada, uma parceria do cineasta Leandro HBL e de Wesley Pants, mais conhecido como DJ Diplo. É a cena funk nas comunidades do Rio de Janeiro. DJs mostram o processo de produção em estúdios caseiros instalados nas favelas. MCs contam histórias das letras e festas. É o retrato muito bem apresentado de uma cultura que ultrapassou as fronteiras do Brasil e hoje é conhecida no mundo todo. Música Também tem o longa Berlin Collin que estreou na Alemanha no começo de outubro. O filme é dirigido por Haine Storr e estrelado pelo produtor Paul Kalkbrenner, que também assina a trilha sonora. Aliás, a trilha estourou nas lojas de MP3 assim que ficou disponível para venda. A história de Ícarus, um DJ que vive uma virada em sua vida depois de uma overdose durante uma apresentação. No filme você vai poder conferir alguns dos clubes mais bacanas em Berlim, como o famoso Bergheim, que nós apresentamos já aqui no Cida Sound TV. Música 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 Música